bom então gente vocês precisam de um funilheiro um pintor de confiança e profissional com muitos anos no mercado pode entrar em contato comigo entendeu que o trabalho é garantido você tem de duradouro nós damos garantia aí de até um ano e meio entendeu e a tinta gente nosso material nos produtos é tudo em qualidade pincel de qualidade da da tigre deu nós não usamos sempre é produto de de marca duvidosa entendeu nosso serviço é 100% profissional certinho só entre em contato aí manda sua mensagem a gente atendemos aí a todo o brasil todo o brasil norte a sul leste oeste certinho só você entrar em contato aí na caixa de mensagem aí que a gente né responde aí fechou aí eu mais um serviço aqui do cliente um serviço do cliente aqui entendeu na correria aqui um serviço aí para ser entregue aí mas não pode perder tempo né gente aí ó maravilha fechou eu tô aqui vai ficar maravilha a pessoa ele vai ter sensacional viu ninguém falando coisa ou pla coisa bem feita mas seguindo com isso é só eu faço quanto esse bem feitinho aí ó é maravilha aqui não aqui é qualidade a que é tem a nossa empresa que é terceiro de garantia né selo de garantia então é o trabalho a gente vai aí dando modo de confiança né nossos clientes tem confiança na gente então confiança é tudo né gente é outra coisa né Olha aí ó vamos ver o pretinho a diferença só tem diferença aqui na conta outra que dá mais é embranquiçada que já tá mais pretinho ó top céu bom a gente maravilha